Olá, aqui é Marcelo Cicli, corretor de imóveis, estou no Jardim Botânico, estou com um lote de 840 m² para venda, ele tem fins residenciais ou comerciais, é uma região já bastante desenvolvida, bastante consolidada, na frente do lote passa a Avenida Dom Bosco, que é uma das principais avenidas aqui do bairro, então quem quiser mais detalhes, preço, tamanho, IPTU, condições de venda, só ler a descrição do vídeo e fica à disposição para passar maiores informações. Música Música Tchau, tchau 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 Tchau